Olá! Vou começar um vlog hoje muito especial. Eu já comentei aqui com vocês, né? Meu marido faz um mestrado aqui nos Estados Unidos. Hoje é o primeiro evento oficial que eu vou poder ir, né? Ele já teve, acho que, dois eventos oficiais só pra alunos, pra comemorar, acho que faltando 50 dias pra formatura. E hoje vai ser o primeiro. Os acompanhantes vão poder ir. Então, vai ser um evento de vinho. Ele faz parte da Associação de Vinhos da Faculdade. A gente vai começar a se arrumar agora, poder ir. Foi um dia ótimo aqui em Nova York, tá acabando essa friaca. Ainda tá frio, né? Mas a gente foi de manhã tomar um café. Voltamos, eu tive que fazer algumas coisas. E aí agora eu tô aqui deitada com um pouquinho de preguiça, mas vou começar a me arrumar pra gente poder ir lá pra esse evento. E hoje eu já tô super pensativa, assim, sabe? De... Caramba, cara. Agora já vai começar a contagem regressiva pra formatura. Sei lá, esse um ano super intenso passou aqui em Nova York, né? Ainda tá vivendo. Enfim, como as coisas são, né? A gente veio pra cá, aquela confusão toda pra conseguir apartamento, etc. E aí agora a gente já na contagem regressiva pra formatura dele. Hoje eu tô nostálgica aqui, assim, pensativa. E muito grata a Deus por todas as oportunidades, tudo que ele tem feito, ainda vai fazer. É isso. Vou mostrar aqui pra vocês pra deixar registrado aqui esse dia. Já tem um ano quase que a gente mora aqui. E eu ainda não me acostumo que, da cama da minha casa, eu consigo ver o Rio Hudson. É incrível. Eu sou muito feliz com essa vista aqui, gente. Essa vista aqui é realmente muito especial. Vou, pra sempre na minha vida, vou lembrar dessa vista aqui. Eu amo. Então, gente, vou começar a me arrumar. Ah, vou fazer uma make. Tô pensando hoje em usar um batonzão vermelho. Acho que o evento pede. E aí, tô na dúvida também. Eu queria usar um vestido, mas eu acho que eu não vou usar. Eu acho que eu vou de macacão. Ainda tá frio, então acho que eu não vou com vestido, não. Vou de macacão. Vambora, vamos fazer essa make, melhorar essa cara. Bom, vou começar a me arrumar aqui com vocês. Mas, pra gente poder sair, ir pra formatura, o evento, né, de encerramento das atividades. Não é formatura, é encerramento de atividades. E aí, gente, é aquilo, né. Passa um filme na sua cabeça, assim. Eu até... Quando eu conheci meu marido, ele, no primeiro dia que eu conheci ele, ele me falou, assim. Ele falou, não, é que eu vou fazer meu mestrado nos Estados Unidos. E, assim, eu conheci ele tem quase 10 anos. E aí, eu olhei pra ele e falei, assim, não, esse menino, né, tirou que vai fazer esse mestrado, enfim. Mas nem conhecia ele. Era o primeiro dia que eu tava vendo ele. E ele falou, não, eu vou fazer o mestrado nos Estados Unidos. E eu nunca, eu, Bia, nunca tive nenhuma pretensão de morar fora, assim. Nossa, zero, zero vontade, assim, de... Eu sempre gostei muito da minha vida no Brasil. Eu sempre amei morar no Brasil. Eu nunca, a gente, né, todo mundo que mora no Brasil sabe todos os problemas que temos no país. Eu conto é um país, né, com grandes questões de violência, emprego. É... Oportunidades, né, e tudo. É... Mas, assim, eu sempre... Eu nunca tive esse sonho de, tipo, Ai, nossa, morar fora é muito melhor. Ai, fora a gente não vai ter problema. Eu acho que eu sempre fui muito realista das coisas, assim, né. De, tipo, cara, tem problema tanto quanto aqui, sabe. Eu acho que a única questão que realmente é melhor, né, morando esse tempo todo aqui em Nova York, é a questão da violência, assim. Não é nem que não tenha, mas é um tipo de violência diferente, assim, né. Você não... A pessoa não tem medo de sair de carro e, ah, vão levar o meu carro. Isso não existe aqui, né. Mas tem outras questões, tem, sei lá, ataque terrorista, tem batedor de carteira. Então, assim, não é 100% seguro porque não existe um lugar no planeta que, né, não vamos ter nenhum problema de segurança ou, enfim, questões sociais. Então, assim, isso tudo pra dizer que eu sempre tive essa noção. Nunca tive a missão de morar fora, só que o Duda, não. Ele sempre falou muito, né, de ter a experiência de morar fora e etc. Mas eu nunca quis. Então, assim, a gente veio pra cá muito pelo sonho dele, assim, sabe. E eu, como parceira, acho que o meu papel é apoiá-lo. E, pra mim, assim, pessoalmente, né, não era tão, assim, maravilhoso e incrível pra mim profissionalmente eu vir pra cá. Acabou que também ficou uma coisa muito boa pra mim. Pra mim, talvez fosse melhor eu ter ficado no Brasil. Mas, enfim, somos casados e aqui estou. E aí, hoje, eu vendo a gente se arrumar pra ir na formatura dele, eu vejo o quanto que é bom a gente, né, ter objetivos na vida e executá-los, né, se preparar pra isso e, efetivamente, né, realizá-lo, assim. Porque, às vezes, a gente tem sonhos na vida e a gente não se prepara pra isso, sabe. Às vezes a gente, ah, eu tenho tanta vontade de fazer tal coisa, eu tenho tanta vontade de estudar em tal lugar. Só que a gente não se esforça pra isso, sabe. E, pelo menos aqui, a gente, todas as nossas decisões, tudo que a gente fez, foi sempre pautado nisso. Tipo, o Duda vai fazer uma estrada nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente nunca mobiliou uma casa, a gente nunca teve um cachorro, a gente nunca comprou carro. Porque a gente economizava dinheiro pra que esse dia chegasse, sabe. Pra que a gente conseguisse realizar esse sonho dele. Acho que o recado que eu posso deixar pra quem me assiste aí, não sei quem tá me assistindo aí, mas é que, cara, se você tem um sonho, se prepare pra isso, sabe. Se esforça pra isso, sabe. Tenha um parceiro que te apoie também, sabe. Isso é muito importante, assim, a gente ter um relacionamento em que o outro te apoie. Porque, por exemplo, nunca foi o meu sonho. Nunca quis morar fora do país. Mas eu nunca deixei de apoiar o Eduardo nisso, sabe. Eu nunca deixei de falar pra ele não realizar esse sonho. Eu acho que, independentemente da gente estar num relacionamento, a gente tem sonhos e aquela pessoa, ela não tem que ser um problema pra você realizar aquele sonho, sabe. Ela tem que, na verdade, te ajudar, te incentivar, sabe. Então, assim, hoje eu realmente tô muito grata a Deus, né. Porque sem Deus a gente não é nada, a gente não consegue nada. Eu confio muito em Deus, eu confio muito em destino, sabe. E eu tenho certeza que se não fosse a gente focado, se não fosse a gente preparados pra isso e se preparando pra isso por anos e anos e anos e anos e anos, a gente não chegaria no dia de hoje, né. Então, assim, eu tô muito grata a Deus pela oportunidade, mas também feliz conosco, assim, sabe. Com a maturidade que a gente teve, com o esforço que a gente empenhou nessa tarefa. E de ver, tipo, tudo se concretizar, sabe. E isso dá muito gás também pra você ter, conquistar outras coisas, colocar em prática, tipo, outros sonhos que você tem, sabe. Eu tô realmente muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade, por Deus ter permitido que a gente chegasse até o dia de hoje. É muito incrível, assim. E é muito bom você ver que, cara, todos aqueles nãos que você se deu, todos os dias difíceis que você passou, sabe. É, quem acompanha a minha saga aqui no canal, viu o quanto a gente sofreu no início. Eu mesma, quase um ano aqui, não tô 100% adaptada. É todo dia, né. Dias difíceis, dias menos difíceis. Mas é muito bom você ver que tudo que você se esforça, o quanto você se dedica, dá certo, sabe. Tudo que você coloca intenção, tudo que você coloca amor, tudo que você coloca, tipo, suor. Cara, aquilo vai acontecer, sabe. Isso é muito, muito incrível. É muito... É muito bom. Enfim, deixa eu acabar de me maquiar, porque senão eu vou chegar atrasada. E não posso chegar atrasada nesse evento, gente. Estou muito animada. O evento oficial ainda vai demorar alguns meses. Mas hoje já começa, né. Hoje já começa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou entrar um com o gloss mesmo. E ele é simplesmente divino. Olha isso. Caralhoso. Nossa, gente. Ele é tudo. Enfim, mandei minha roupa inteira. E agora eu já tô quase pronta. Vou deixar pra vocês. Ó, vou com essa calça aqui. Social, essa blusa. E vou também com esse sobretudo. Cinza. E uma bolsa cinza. Então acho que vai ficar legal. Estamos saindo de casa. Já estou aqui prontinha. Senhor, meu marido também. Prontinho. E vamos lá, né? Gente, tô com uma preguiça. Mas não posso estar com preguiça. Tem que... Decidimos pegar um Uber porque tá chovendo aqui hoje. Acho que é a terceira vez que eu pego Uber aqui, viu? Aqui não dá pra ficar pegando Uber, não. É luxo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou no evento aqui, tomando vinhozinho, gente, olha, está um tempo sem bebê, viu? E está ótimo aqui, estou adorando, está gostando? Sempre vamos ver. Obrigado! Obrigado! First of all, thank you all for attending, this was kept a room reserved till middle, so. As far as Columbia University is concerned, yeah, so thank you all for coming, thank you all for a fantastic view, we still have several more tastings to go, so we don't think we're done yet, but we'd love to thank O que é isso? E todos nós já tínhamos um grande evento, com algumas pessoas que estão aqui aqui. Foi um grande run. Eu estivei em 2011, e foi tudo porquê de Robert Cunningham. Aqui está. Gente, estamos indo embora. Foi demais o evento, foi muito legal. Foi melhor do que eu esperava, na verdade. Foi super legal. E esse foi só o primeiro evento. Faltam dois galas de bodys. Faltam dois galas super chiques. Não tem nem roupa pra ir, gente. Mas... Estou muito feliz. Foi legal isso, achei. Ai, gente, vai dar tudo certo. Mantenha... Ele ir embora. Com a florzinha. Demais, gente. A gente no Uber. Gente, eu estou assim, eu não sei se... Ele está reclamando Uber, gente. A gente nem anda de Uber aqui. A gente só anda... A gente só anda... Aqui o teto solar, gente. Os carros do Flintstone. A gente só anda de metrô. E aí está reclamando o carro que vem. Pelo amor de Deus, né? Chegando em casa... A gente não consegue nem disfarçar aqui, ó. A garrafinha de vinho, ó. Tchu tchu, tchu tchu. Gente, foi muito bom. Muito legal. Fiquei muito feliz. Tchau, tchau.